Olá pessoal, estamos aqui de volta no terceiro episódio aqui da nossa história de sobrevivência aqui do Castelo do Impelador. Primeiro você fala primeiro que eu, né? Agora você fala. Tá pra eu quebrando a terra só com um bisqueiro no óleo? Olá pessoal, você tem que dizer coisa com a mamãe? E tá chovendo aqui. A mamãe volcou o chuveiro. Esse daqui é chuveiro, tá gente? Mas daqui é dia e noite? Que isso? Que é tão forte assim? Quebrou o prédio só com um bisqueiro no óleo também? Desenotes, não sei. E tá bem calmo aqui, né? Pra ser a noite não apareceu nada ainda aqui, zumbi, alguma coisa, né? Só quer dizer que tá de dia. Olha pessoal, a gente tá vendo essa parte aqui do terreno que fica entre o castelo aqui, né? Do Imperador. Eu quebrei até sem querer quebrei o prédio sem querer com um bisqueiro no óleo. É sério. E também a gente tá aqui no meio, entre o castelo do Imperador, com aquela vila lá do episódio anterior, vocês lembram? Então a gente tava pensando aqui, já que tem esse espaço tão grande, a gente queria fazer uma plantação isso aqui. O que que você acha, dragão? Ué, mas por que não matei só com um soco com você que eu quebro o prédio de bisqueiro no óleo? Mas é o que eu falei, eu já tava com a metade da minha vida aqui. Aham. Nossa, meu irmão tá forte assim. Na verdade eu tinha que achar carne, 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 carne para comer. Pior, eu não gosto de carne não. Até parece. Porque eu tô atacando com o Monk e tem espada de netherite. Pois é, né? Você pode fazer cor. Aí é mais que só com cheat. Gente, quem não sabe tem um atualização no Minecraft que ele fica mais com preco, mas até agora a gente não é, eu não sei se é o atualização, porque eu não tô vendo nada. Tipo assim, seria o que? E chuva parou. Olha, tá de dia mesmo ainda. Você tem comida aí? Uma comidinha só? Tem que comprar, né? Tá cru. Tem que ir lá na vila então ali, para ver se eles têm alguma coisa, uma fornalha, alguma coisa. Bife cru. Tchau, vou primeiro com você. Eu vou pegar esse porco. Então pega. Já que eu vou com o pedrinho, eu vou com o mecânico. Ó, tá ficando noite já. Tá bem, você não viu o sol pertinho descendo ali? Cê é. Aqui tem lugar pra fritar. Desculpa o pessoal que tá invadindo aqui, né? Ah, aqui tem. Mas que que tem uma pra fritar aqui? Deixa eu lá. Já que não tem nada pra fritar madeira, não tem nenhuma madeira aqui. Eu vou encantar a espada. Certo, tem como encantar já? Encantar a espada, legal. Não tem como, precisa de lápis azul também. Então tem que me terminar pra encantar, meu Deus. Mas cadê madeira? Que madeira? Precisa de madeira pra fritar. Ah, eu tenho madeira aqui. Pode já ficar de boa, porque eu desfrii madeira e estou com um piscar no outro. Cê é madeira? Ah, madeira. Ela nem precisava ser madeira aí, não. Tadinha dela, né? Tadinha dela. Eu também vou pôr a carne que eu peguei do porco aí. Peraí que é igualzinho. Hum? Eu acho que não é igualzinho, não. Pega aí pra você aí. Peguei. Pega o outro também, porque a gente tem duas, né? Eu vou pegar mais um. Não, eu vou gastar mais um. A gente tá nojo, né? E o imperado assim, o imperado assim, o imperado assim, o imperado assim, pula. Nossa, um chitinho de chit. Mas tem bicho só com dois chit, gente. Então, já se sem querer. Já apareceu algum bicho aí? Já, já é noite. Não viu aqui fora? Deixa eu comer uma carne aqui primeiro, porque senão eu vou perder a minha vida. Sim. Será que ficou mais fundo? O meu problema é quando eu entro nas caças, eu fico perfeito. Nossa, tem um monte em donde, bicho? Aonde? Um monte em donde, creep, pro dia ali, automático, de repente. Meu Deus, esses creeper. Eu não gosto dos creeper. Eles são muito chatos. Sim. Pelo menos os aldeões hoje, tá todo mundo dentro de casa, né? Ô, zumbi atrás. Deixa eu matar ele, então. Eu queria machado. Machado? Achei um zumbi aqui também. O problema é muito mais fácil pra matar ele. Nossa, você pegou muito esses creeper, velho. Que triste, azarado. Pegou o quê? Você pegou muito esses creeper, hein? Eu vou matar com o animal. Ó, um zumbi vai roubar esse mercado aqui. Ô, pô, boche, eu tô dormindo mais cedo. Vem cá, zumbi, sai daí. Mas eu tô lutando com outro zumbi, eu tô lutando com outro zumbi, né? Fecha aí, porra, porque esse viladinho é muito burro. Esqueceu, fecha a porta, né? Ele se esquece, fecha a porta, o zumbi entra, já era. Transforma os viladinho em zumbi. Mas é, 100% pra que você é hardcore, hein? Você não tá nem hardcore, então tá de boa. O que que é hardcore, hein? É um modo bem difícil. Porque se morrer, já perdeu o mapa, seu mapa. Eu vou pegar aquele zumbi que tá batendo na porta lá do aldeão. Tá pedindo comida. Ele quer comprar um comida, mano. Nossa, eu tô com três chites, igualzinho do meu. Três chites? Que isso? Esqueleto, meu Deus, eu vou morrer. Eu não gosto de esqueleto. Morreu. Fracote. Ô, zumbi, olha. Não, não, não. Vamos dormir pra ficar de dia mais rápido? Ai, meu Deus. Vamos dormir pra ficar de dia mais rápido? Senão esse vídeo vai ficar longo. Aí só vai... Ô, meu Deus. Você me bateu. É, na hora eu vou fechar pra você, entra. A mãe é maluco, meu. Parece que a mãe quer ser derrotada. Eu não. Quero ficar perto de você, pra você me proteger. Nossa, medrosa, hein? Tem cama aí? Tem, mas eu tenho que procurar outro. Ah, só tem um aí, é? É. Vamos procurar outro aí. Olha, que maldoso. Ué, pra ficar de dia mais rápido, né? Olha. O que que eu quero? Acorda um deles. Acorda um deles, mamãe. É só bater? Não, é só segurar nele. Não clicar. Como assim? Aí. Dorme antes que ele vai. Meu Deus. Aí. Ih, monstro. Eu tô dormindo. Já precisa... Olha, esse daqui não tinha, não. Não tira o quê? É, realmente, daqui não tinha. Precisando de dois jogadores pra dormir. Agora tem. Cadê esse monstro? Foi embora. Sentir que você vai matar ele, foi embora. Tomara, né? Ah, é? Vou acordar? Vou ir. Tá demorando um ano pra mamãe. Não, não tem monstro ainda. Cuidado desse aldeão, vai ficar bravo comigo. Mas você fica me acordando? A gente vai te matar aí. Agora vai dormir, né? Agora vai dormir, né? Agora dá? Agora dá. Só for você demorar muito tempo pra eles verem um outro, né? Não, ainda tem monstro aqui ainda. Meu Deus, eu vou dar pausa, tá, gente? Eu vou dar pausinha e depois a gente volta, tá? Tá bom. Podemos, né? Tem o zumbi na porta. Pois é, gente. Olha, o zumbi tá entrando aqui, vai matar os aldeões. Aldeão também foi abrir a porta muito mais cedo ainda. É. Olha o aldeão. Tá todo mundo com cuidado já. Pior que a aldeão é só um burro, né? Oi, aldeões. Pior que a aldeão é só um burro, né? Eu não sou burro, não. Cala a boca. Aldeão, senhor. O quê? Então, a gente tava pensando, sabe? Você quer comprar alguma coisa? Não, a gente quer fazer umas plantações naquelas partes lá onde tá vazio, não tem nada. Será que pode? Aldeão. Começo com o empedrador, porque não é o que queria ir aqui, né? Mas e até o castelo de novo? Tem um espectador ali, olha o espectador ali, olha o paciente ali, olha o paciente ali, foi embora. Vamos fazer o seguinte, Trazão. Quer comprar alguma coisa? Você tem machado? Não, eu só tenho comida. Você tem, é, inchada? Não, eu falei que eu compro só comida. Esses são aquele cara que faz ferramentas, esqueci o nome dele. E semente, você também não tem sementes? Eu não sou fazendeiro, né? Fazendeiro ainda nem existe aqui na nossa vila. Ah, então vamos fazer o seguinte, Trazão. Primeiro a gente vai procurar os materiais para fazer a plantação. E depois, antes de começar a fazer a plantação, a gente pede permissão para o imperador. O que você acha? Me apedir agora, né? Para que ele, olha, não aceita, ele fez tudo pronto. Mas até lá no castelo? Sim. Então vamos. Tá. Vai dar de cara tudo com ele agora de novo. Vai estar tudo cercando a escada lá de novo. E não vai deixar se subir. Deixa eu guardar a minha espada, porque senão o Zorigori vai achar que eu vou atacar. Deixa eu ver de novo. É, como chove aqui. Tá aberto a escada. Olha lá. Tá tudo bem ligado em silêncio, percebeu? Verdade, eles não estão em reunião, então. Tá tudo bem em silêncio. O que é isso? Tem um zumbi aqui? Como que entrou? Nasceu. Mas eu não peguei ferro. É, doidíssimo. Ué, será que o imperador foi passear um pouco? Oh, meu Deus. É, o imperador foi passear. Ou ele virou zumbi? Como que não foi daquele tamanho? Ele fez um zumbi assim, ó. Ah, eu tô achando que ele foi passear também. Hum. Então. Então, o que a gente podemos fazer? Vou sair daqui. E... E... Então, pessoal. O imperador não está aqui. Então, a gente também não podemos começar a fazer a plantação sem despedir a permissão dele. Né, dragão? Sim. Então, a gente vai... Vamos... Vamos, então, se deixar para o próximo episódio, pessoal? Sim, mas... O que está aqui em cima será, né? Aí sim, mas não tem nada, não. Porque não tem escada. Eu acho que tem. Cadê a escada? Cadê a escada do ano, tá quieto? Porque... Como que ele vai sair daqui? Olha que tamanho. Olha que tamanho dele. E como que ele vai sair, sumiu e foi passear? Pois é, é verdade. Ele poderia abrir um ponto gigantesco e subir ali. Não é? Quer abrir agora ou quer abrir no próximo? Vamos abrir na próxima, então? Hum. Então, tá bom, pessoal. Aí, na próxima episódio, a gente vai abrir aqui para ver se tem alguma porta secreta aqui, tá bom? Porque o imperador, né? Onde estará? Sim. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Dá likezinho aí. Se inscreve no nosso canal. E obrigadão aí, pessoal. E tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.